Cara, eu tô muito ansiosa pra ver esse vídeo Jordan Hohenfeld Ah, que legal Jordan Hohenfeld Ah, conheço Jordan Hohenfeld Cara, eu não vou ver Você viu? Ele até suviou com a guitarra É mesmo, gente Isso é bichão, hein Cara, ele fez isso agora É, ele fez e mandou pra gente Pirei, mano Kirkhamet Tecno E... Você ainda usa drogas?